A maioria das bolsas europeias termina o dia em queda. Frankfurt sobe 0,2% e Atenas 0,4%. As restantes caem entre os 0,2% de Londres e os 0,75% de Lisboa. A Praça Lisboeta foi penalizada pelo BEJ e ESFG, que afundam entre 16% e 19%. Os investidores mantêm-se afastados dos mercados devido aos riscos geopolíticos e à espera de dados macroeconómicos e da decisão do Banco Central Europeu, que se reúne esta quinta-feira. A nível europeu destaca-se a queda de quase 7% das ações EasyJet depois de um banco norte-americano ter cortado a nota da companhia. O euro esteve em alta ligeira.